Oi amigos do canal Nozes em Foz, encontrei essa minha cliente aqui, ó passeando no Paraguai, em frente a loja de uma amiga minha e eu vou mostrar pra vocês, ela veio comprar roupas de criança aqui, ó, em frente ao Municipal, ali temos o Veste Casa, tá vendo? aí vocês vão andando, aí tem o Municipal, ali em frente vocês vão encontrar, ó o Bresson que tem roupas a partir de 5 mil Guarani pra criança vocês que tem criança pequena, que fica ligando, Leandro do Céu eu preciso comprar umas coisas, ó, já vou separar uma peça pra mim, ó já vou comprar uma pecinha aqui, ó, uma pecinha básica eita, outra chiquérrima chegou, eita gente, ó vem, vem, chora na BR, ó essa minha amiga chica, ó, os dois chiques aqui no Paraguai, ó a galera da moda, ó, pois é, ó, moda sustentável com a gente, ó com certeza, ó, e venham comprar garrafas de vinho chileno vamos falar do vinho, vamos falar do vinho, ó chegou uma remessa de vinho chileno, preço super top a partir de 45 reais, 2 litros, garrafas de vinho muito caro no Brasil você consegue com ela por 45 reais me chama, que eu passo o WhatsApp da mulher dos vinhos chileno e o Instagram é o WebStory é o WebStory, eu vou botar tudo nos vídeos aqui gente, ó, chegou tanta roupa de criança, vocês estavam me ligando Leandro, as roupas de criança, ó pois vamos nós, ó chegou blusa, chegou casaco, chegou moletom chegou tudo, minhas amigas aí de Vitória do Espírito Santo estavam perguntando, Leandro, roupa pra criancinha de inverno ó, chegou, o inverno chegou você que tem criança tem criança aqui, adolescente tem que vir aqui nos brechó comprar roupa de inverno principalmente de lã olha essa aqui, ó esse casaquinho de lã que coisa mais linda, tá vendo? agora vocês tem que vir pra cá, ó pra fazer barulho, ó porque aqui é barulho e confusão, ó ó os moletom que coisa mais linda, ó o moletomzinho preto básico, tá vendo, ó tem moletomzinho básico tem casaquinho tem um monte de coisa legal vocês tem que vir pra cá vou fazer o seguinte vou deixar o telefone de contato da loja vocês pedem a localização porque chegou muito lote de roupa e elas estão abrindo agora, ó e roupa de criança, gente vocês tem que entender comigo não é fácil olha que lindo, ó de lã tá vendo, ó isso é o que vai esquentar seus filhos agora no inverno, ó vocês ficam Leandro, onde eu vou arrumar roupa de criança? tá aqui, ó Eduardo pra sua filhinha, ó pra sua filhinha que tá chegando, ó manda pra cá vem comprar aqui, ó os meninos paz menino, ó roupa de brechó de bazar a partir de 5 mil guarani a 10 mil guarani casaquinho colete tem tudo tem jaqueta jeans tem moletom, ó tem tudo pra menino pra menina deixa o like compartilha o vídeo e vem com a gente não cheira todo mundo e vamos que vamos então Obrigado.